Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. Música Terminou nesta sexta-feira, dia 10 de março, a última das quatro Assembleias Regionais da etapa continental do Sínodo 2021-2024, promovida pelo Conselho Episcopal da América Latina e Caribe, o CELAM, aqui na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília. Quase 200 participantes dos organismos do povo de Deus da Igreja Católica no Cone Sul, que abrange Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Paraguai, estiveram reunidos na etapa brasileira da Assembleia Sinodal. O encontro foi encerrado com um balanço sobre a etapa continental realizada aqui no Brasil. Durante os dias de encontro, os participantes tiveram a possibilidade de escutar as diferentes contribuições trazidas para Brasília a partir dos cinco países representados nas partilhas. A experiência do trabalho de grupo tem sido muito enriquecedora, não apenas como um momento de encontro, de escuta dos irmãos, mas, sobretudo, porque é uma escuta a partir do que se chamou conversa espiritual, a metodologia que está sendo usada, também porque os grupos são bastante heterogêneos. Nosso grupo há representantes do Brasil, da Argentina, do Chile e do Paraguai. Isso traz uma experiência muito interessante de atenção à palavra do outro, à experiência do outro. O trabalho é bastante desafiador. São muitas horas durante o dia, nos grupos, nosso grupo é pequeno, somos nove, e a atenção, depois a síntese, a partir de cada momento de escuta, tem sido um exercício bastante edificante, com esperanças de que tudo que está sendo dialogado, trazido, seja depois, de fato, aproveitado nos processos seguintes a essa Assembleia do Cone Sul. Neste momento, nós estamos vivendo mais um dia de debate, de encontro, de diálogo entre os grupos, e através de uma metodologia de escuta e muito respeito a partir do material já produzido. Então, extrair do material já produzido, sistematizado, os sinais mais fortes, neste coletivo que se transforma numa comunidade, tem sido muito importante, porque nos ensina, de fato, que a gente precisa respeitar as escutas de base, respeitar cada pessoa e respeitar essa pequena família-comunidade. É uma metodologia que nós vamos utilizar nas rodas de conversa na Pastoral do Povo da Rua. O processo sinodal se iniciou em outubro de 2021 com a fase diocesana do sínodo. Foram organizadas assembleias e escutas em todas as dioceses, a fim de responder a esse convite do Papa de um processo sinodal que fosse o mais amplo possível com a escuta de todas as pessoas. Essa primeira fase do sínodo se encerrou em julho de 2022 e nós recebemos a síntese de quase todas as dioceses brasileiras. Além disso, recebemos outras sínteses também de pessoas e organizações que quiseram e contribuíram com essa fase. Na equipe nacional, nós elaboramos uma síntese de todas essas sínteses recebidas, que foi enviada para a Secretaria-Geral do Sínodo. Com a reunião de todas as sínteses nacionais recebidas, a Secretaria-Geral do Sínodo elaborou um documento de trabalho para a etapa continental. Esse documento está estruturando e sendo a base das discussões da etapa continental do sínodo, cuja assembleia do Cone Sul está acontecendo essa semana. Essa etapa continental que acontece durante essa semana recupera muitos temas importantes que apareceram também na fase da consulta diocesana. Esses temas revelam uma grande esperança da igreja em todo o Brasil com relação à própria sinodalidade. Então nós percebemos que as igrejas particulares enxergam a sinodalidade como um verdadeiro caminho para ampliar a participação na igreja e também para renovar a consciência da pertença eclesial, a consciência da vocação batismal, a consciência do que é ser igreja e a consciência também do que significa participar da igreja, não somente com a frequência, mas também tomando parte daquilo que é ser igreja. Com a conclusão da etapa brasileira, será elaborada uma síntese continental em uma reunião em Bogotá, de 17 a 20 de março, com dois representantes de cada uma das quatro regiões, a equipe do CELAM e de convidados. Esta síntese continental será relida colegialmente pelos bispos em um encontro final de 21 a 23 de março. O resultado será enviado para a Secretaria-Geral do Sínodo até 31 de março, encerrando a etapa continental. Mais detalhes no cnbb.org.br. Ainda falando sobre a etapa continental do Sínodo 2021-2024, durante o encontro, um grupo de leigos e religiosos, inspirados pela exortação bíblica, extraída do livro de Isaías 54, versículo 2, Alarga o espaço da tua tenda, criaram uma música, uma espécie de hino, que foi lançada durante a Assembleia. De acordo com o Frei de Merval Reis, da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, e pároco da paróquia Nossa Senhora das Mercês, em São Paulo, que participou do processo de criação da música, da versão em português, a letra traz referências da passagem bíblica e, ao mesmo tempo, oferece elementos de como podemos fazer para que essa tenda alargue cada vez mais com, abre aspas, gestos de fraternidade buscando a escutativa, o compromisso na corresponsabilidade, o sentimento de pertença e também o sentimento de poder chamar o outro a caminhar juntos, fecha aspas. O Frei argentino Pablo Ordóñe, da Ordem Nossa Senhora das Mercês, participou do processo de criação da letra em versão espanhol. Ele disse que o refrão convida a reacender o fogo do espírito para que mais espaços sejam tomados por ele. A versão da música em português e espanhol está disponível no nosso portal, assim como a cobertura completa da Assembleia Regional do Cone Sul. Vamos ouvir um trecho. Alarga os espaços de tua tenda, que todos encontrem um lugar. Escuta os clamores do teu povo a caminhar, liberta os cativos que livres querem estar. Senhor, reacende o teu fogo para abrir caminhos ao Espírito. Senhor, reacende o teu fogo para abrir caminhos ao Espírito. O Papa Francisco nomeou, na quarta-feira, 8 de março, o Padre Juarez Albino Destro, como bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O sacerdote é religioso da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus e, atualmente, está a serviço da CNBB na Assessoria da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Padre Juarez tem 55 anos, é natural de Criciúma, em Santa Catarina, e é sacerdote desde 1996. Atuou em diversas funções na congregação. Entre elas, secretário e conselheiro do setor rogate, foi provincial dos rogacionistas, formador da etapa do noviciado desde 2022, é vigário e conselheiro provincial para o setor de formação da província rogacionista, que engloba as casas de Angola, Argentina, Brasil e Paraguai, e também é secretário provincial. A presidência da CNBB enviou saudação ao agora Monsenhor Juarez pela nomeação. Ainda falando de Papa Francisco, o pontífice renovou o Conselho de Cardeais, o chamado C9, e o arcebispo de Salvador, na Bahia, cardeal Sérgio da Rocha, foi confirmado entre os cardeais que compõem o conselho. Dom Sérgio já é membro dos dicastérios para os bispos e para o clero. Também é membro do Conselho do Sínodo dos Bispos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. O conselho é composto por nove cardeais e foi instituído pelo Papa Francisco em setembro de 2013 com a tarefa de auxiliá-lo no governo da Igreja e de estudar um projeto de revisão da cúria romana. Esse projeto foi realizado com a nova Constituição Apostólica Predicate Evangelium, publicada no dia 19 de março do ano passado. O cardeal Sérgio da Rocha foi presidente da CNBB de 2019 a 2022. A Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB esteve reunida no dia 3 de março aqui em Brasília para planejar as atividades do ano e avaliar o trabalho. Na pauta, o grupo refletiu sobre o Ano Vocacional, iniciativa que teve início em toda a Igreja no Brasil em novembro de 2022 e que desde então vem promovendo a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade e a elaboração das diretrizes para o serviço de animação vocacional. O projeto foi uma das indicações do último Congresso Vocacional do Brasil e a proposta é que o documento seja composto por três capítulos. O setor educação da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB realiza até junho a Jornada de Formação de Educadores Educar ao Humanismo Solidário, inspiradas na campanha da Fraternidade 2022, que teve como temática a educação. De acordo com a comissão, o intuito desse projeto é oferecer aos educadores e agentes de pastoral da educação e universitária um itinerário formativo reunindo os elementos constitutivos a partir do Pacto Educativo Global e do Humanismo Solidário. Ainda segundo a comissão, a jornada se apresenta como um potente instrumento colaborativo na formação continuada dos docentes, assim como na capacitação dos educadores, com o intuito de afirmar a identidade e missão educativa à luz do Pacto Educativo Global. As jornadas receberam recursos do Fundo Nacional de Solidariedade referente à campanha da Fraternidade 2022. Os detalhes e as datas das formações em cada região estão no cnbb.org.br. Confira também no portal da CNBB, primeiro vice-presidente do Celan Cardeal Odilo Scherer fala sobre a contribuição da Igreja na América Latina para o sínodo. Secretária adjunta da Conferência dos Bispos do Chile defende o ponto de vista original das mulheres nos espaços da Igreja. A partir das experiências locais, participantes da Assembleia do Cone Sul contam suas histórias de vivência sinodal. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no arroba cnbb nacional. E claro, não deixe de ativar o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!